Se você é da computação e já está acostumado a trabalhar com bancos de dados, especialmente os relacionais, que são os mais usuais, você vai achar muito divertido conhecer um modelo diferente, que é o grafo de propriedades. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de bancos de dados que eu estou lecionando na Unicamp e especificamente nesse vídeo eu vou falar sobre um modelo lógico diferente de bancos de dados, que é o grafo de propriedades. Eu anunciei esse modelo em vídeos anteriores, falei um pouco sobre ele e nesse vídeo eu resolvi estruturar a parte prática de mostrar no Neo4j. Então, só repassar o que a gente aprendeu sobre grafo de propriedades. Então, eu comecei mostrando um exemplo de grafo, quando eu falei de grafo de conhecimento. Então, eu mais ou menos passeando aqui, a gente viu que quando eu falo modelo lógico de grafos, e o modelo lógico de grafos é composto por nós e arestas. E a gente vai ver que a gente armazena informações nesses nós e nessas arestas. Eu recomendo que você veja o meu vídeo sobre modelos lógicos, então a gente pode ter vários dados armazenados dessa maneira, nós e arestas ligando esses nós. Inclusive, eu mostrei um exemplo, quando eu estava comparando o modelo lógico de grafos com o relacional, eu imaginei, por exemplo, um conjunto de zumbis, cada um num nó, e as arestas seriam relações ou interligações entre esses zumbis. E aí, eu fiz ali um ensaio de pensar como seria, por exemplo, eu analisar as ligações entre um certo zumbi e outro zumbis, ou como seria percorrer esse grafo. Aí, eu fui mostrando para vocês que isso, se fosse feito no modelo relacional, ia gerar, por exemplo, eu quero fazer esse trajeto, saindo de Hot Donuts, Pidmolk e Bross Dumbis, percorrer o grafo, que a gente chama. E isso, no modelo relacional, eu não vou entrar em detalhes, eu recomendo que você assista o vídeo que eu falo disso, e ia gerar vários joins, e um processo custoso para percorrer o grafo. Então, a ideia básica é que eu posso ter um banco de dados que o modelo nativo dele seja um grafo, representando os nós e as conexões entre esses nós. E é isso que é um banco de dados de grafos, está certo? N aplicações possíveis, tem vídeos que eu falo sobre isso, que eu também recomendo que você assista. Por exemplo, os dados em rede, redes sociais é um exemplo disso. Por exemplo, o Facebook, tem o Tau, que é um modelo que trabalha com grafos, por exemplo, naturalmente, porque uma rede social é um grafo. Tem os grafos de conhecimento que eu fui mostrando para vocês, que a gente vai representando um certo conhecimento na forma de nós de um grafo. Por exemplo, que o Horácio é autor desse livro. Novamente, eu recomendo que você assista o vídeo específico, não vai entrar em detalhes, mas eu vou mostrando que eu posso ir estruturando o conhecimento. O Horácio foi contratado pela editora Edissaurus. Esse livro, a editora desse livro é Edissaurus. Então, eu posso ir representando um certo conhecimento sobre alguma coisa, como um grafo, onde cada nó vai ser, por exemplo, um conceito, que é uma pessoa, um livro, uma editora, e a aresta vai ser as relações, né? Essa aqui é a editora, esse é contratado, esse é o autor dos livros. Então, aí você vai vendo que a gente pode guardar informações na forma de um grafo, dependendo do que eu quero representar. E aí, por exemplo, aí vem a noção, que eu vou expandir nesse vídeo, que é a ideia de propriedade. Por exemplo, Horácio é um nó, e eu quero criar aqui uma propriedade, que é um certo valor que vai estar associado a Horácio, que no grafo de conhecimento, quando eu falei de RDF, isso ia virar um outro tipo de nó especial. Aqui não, a gente vai criar o que a gente chama de uma propriedade descritiva, que vai estar associada a esse nó aqui. Então, a gente realmente vai ter, vamos chamar assim, duas categorias, né? Os nós com as arestas e as propriedades que são dados que vão estar associados a cada um dos nós. E isso é o que vai formar o que a gente chama de modelo de propriedades. Aqui é só relembrando, repassando, eu mostrei da DBpedia, que pegou dados da Wikipedia e transformou num grafo de conhecimento, né? Gostou de mim, grande. Aí mostrei as várias bases interligadas. Mas, na verdade, o RDF, que é o modelo que eu mostrei quando eu falei sobre esse grafo de conhecimento, ele é mais apropriado, mais usado para esse tipo de representação. Mas nada impede que a gente use o grafo de propriedades que a gente vai ver hoje e é como se a gente fosse ver aqui agora uma forma diferente de ver os dados. Os dados, os grafos espaciais também são bastante usados, né? Interligando, por exemplo, conexões rodoviárias ou interligando pessoas, etc. E aí quando eu falei sobre os grafos, eu disse que tem banco de dados especializados em grafos. Um deles é o Neo4j, que é o que a gente vai explorar nesse vídeo, não é? O Neo4j, ele tem por baixo dele uma linguagem de query. Então vocês devem se lembrar da noção da linguagem de query, né? Que o SQL, por exemplo, é uma linguagem de query que a gente vem estudando há muito tempo, né? Os grafos, eles têm uma linguagem própria que é ligada ao modelo deles. No caso do Neo4j, ele tem o Cypher. E a gente vai ver nesse vídeo alguns exemplos de como lidar com o Cypher para construir coisas. Para fazer as coisas práticas que eu vou mostrar aqui, a gente vai entrar no Sandbox, tá certo? Que você consegue rodar o Cypher sem precisar instalar na sua máquina, o Neo4j, entrando nesse endereço aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês o caminho. E aqui está uma janela do Neo4j nesse endereço, tá? E aí você vem aqui para o Get Started, tá? E ele vai abrir uma sessão, né? Onde você pode fazer o... Ah, desculpa, aqui no Get Started eu tinha que ter colocado... É cada vez muda, tá? No Get Started... Opa, deixa eu ver. No Get Started eu tinha que escolher o Neo4j Sandbox, tá? Aí ele vai entrar no Sandbox. O Sandbox é um espaço que você pode usar o Neo4j Online. O meu ele já entrou dentro do Sandbox para você, se for a primeira vez, ele vai pedir para você escolher uma forma de fazer login. Eu usei a minha conta da Google para fazer o login da forma mais simples, tá? E aqui tem... O Sandbox é basicamente um Neo4j Online que você consegue usar, né? E você pode ter projetos pré-prontos, se você quiser, para explorar aqui embaixo. Aqui é bom você ticar em For Developers, né? Que aí ele vai habilitar para você o Blank Sandbox, que é um sandbox vazio, que é o que a gente vai usar aqui agora. Então eu vou entrar aqui no Blank Sandbox, tá certo? E aqui embaixo eu vou dar um Create, tá? Aí ele vai criar um sandbox vazio. Ele está estartando aqui o servidor. Eu acho essa interface desse mal barato. E vou dar um Open. Aí ele vai abrir para mim toda a interface de interação com o Neo4j. Pode ser feita pela web, né? Claro que você também pode conectar uma linguagem de programação, tal, como o SQL, tá certo? Mas aqui a gente vai fazer essa interação usando a web, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar alguns exemplos, tá? Que estão aqui no Lab2Learn. Se você não... Em vídeos anteriores eu mostro esse espaço, é onde eu coloco todos os meus exemplos da disciplina, etc, etc. Especificamente no Lab2Learn, esse aqui é o Lab2Learn, a gente tem um caminho aqui dentro que é Network e Cipher, tá? Que é onde a gente vai ter exemplos que a gente vai usar aqui. Então, agora a gente vai fazer um bate-bola que eu vou... A gente vai vendo exemplos funcionando e vai testando esses exemplos no Cipher, tá certo? Então, antes de começar a escrever coisas em Cipher, eu quero discutir um pouco como é que o modelo é representado. Seria bom você prestar atenção na ideia. Então, o Cipher, ele usa o que a gente chama de um Neo4j, né? Um Property Graph. A ideia basicamente é que você tem o conceito de nó. E é muito importante você entender que o nó no Neo4j, ele tem essa representação que eu acho o maior barato, que é o nó, o que você quer entre parênteses. Então, parênteses no Neo4j, abre e fecha parênteses, representa um nó, tá? E aí a gente vai ver, quando a gente usar o Cipher, como isso ajuda pra caramba a gente a construir as coisas. O Property Graph, ele tem a característica de que você pode acoplar ao nó propriedades descritivas, tá? E, no caso aqui, ele é um modelo semi-estruturado. Ele não tem um esquema muito rígido como tinha lá, por exemplo, no modelo relacional. Então, você pode simplesmente ir adicionando as propriedades. Então, dentro desse espaço, né, que é o parênteses do nó, você pode colocar uma chave, coloca a propriedade e o valor que você quer, tá certo? Então, essa propriedade e esse valor vão ser associados ao nó. A gente vai ver na prática daqui a pouquinho. Se eu quiser fazer uma aresta entre dois nós, o que eu faço? Eu vou criar assim, um nó entre parênteses, né, eu tenho... Eu poderia colocar só tracinho, tracinho maior, que seria a aresta, e um outro nó entre parênteses. Isso seria uma aresta entre dois nós, tá certo? Mas, eu vou mostrar que eu posso nomear ou dar uma identidade pra essa aresta aqui. E essa identidade, ela vem entre colchetes, do jeito que você tá vendo aqui. A gente também vai ver detalhes disso, né. Finalmente, eu posso colocar propriedades na aresta também. Então, a minha aresta, ela pode ter propriedades. Então, dentro desse colchete, que é onde eu nomeio e dou a identidade na minha aresta, entre chaves, eu vou colocar propriedade e valor. Do mesmo jeito que eu fiz lá no nó. Na verdade, eu posso colocar mais de uma propriedade e valor. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso, tá? Então, basicamente, vamos pegar aqui um exemplo e vamos ver como é que a gente iria construindo. Vamos imaginar que eu sou de um museu, né, e eu quero construir uma ficha sobre um animal pré-histórico. Nesse caso, um plesiosauro. Sabe o que é o plesiosauro? Não. Dá uma pausa, vai lá e vem e volta. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a identificação, a ficha, né, o número de ficha desse plesiosauro. Aí, eu posso imaginar que eu poderia ter propriedades aqui dizendo qual é o tamanho desse plesiosauro. Quando ele foi encontrado, por exemplo, tá certo? É, e eu posso ter arestas, por exemplo. Imagina que existe aqui uma classe chamada plesiosauros dolicodeiros, né. E eu quero dizer que esse cara que está fechado aqui é dessa espécie. Então, eu posso ter uma aresta que é um plesiosauro dolicodeiros, por exemplo. Posso ter uma outra aresta dizendo que a origem dele é Lyme Regis, por exemplo. O país é Inglaterra. Então, eu posso ir... Lyme Regis, por exemplo, é uma cidade. Então, eu posso ter um nó pra ela. Eu posso ter um nó pra Inglaterra. E posso ir conectando, tá? Uma coisa interessante que se usa muito é que, muitas vezes, isso aqui, como é que isso é identificado? A gente vai ver que no banco de dados de grafos, no caso, o Neo4j, ele tem uma identificação própria interna dele, né. Em sistemas que não tem essa identificação interna, você vai ter um negócio chamado surrogate. Na verdade, no próprio Neo4j tem um surrogate. Ele gera uma espécie de identidade única interna, que a gente geralmente não tem acesso, que identifica esse nó. E os dados sobre o nó, a gente vai colocar como propriedades, como você está vendo aqui embaixo, tá certo? Label, plesiosauro de alicordeiros, em português, como seria o nome popular, plesiosauro, e assim por diante, né. E isso vale pra outros nós, tá certo? Aqui, eu usei uma técnica que é usada principalmente pela web, né, pelos gráficos de conhecimento, que é usar uma URI. Mas como eu falei, no Neo4j, ele usa uma identidade interna lá, pra cada nó, e aí eu posso ter labels, por exemplo, pra esses nós, tá certo? E, como eu falei pra vocês, a própria aresta, ela pode ter uma propriedade. Então, por exemplo, esse plesiosauro, ele tem origem nessa cidade, e eu posso ter uma propriedade aqui, associada à aresta, dizendo que ele foi descoberto em 1824. Então, é isso. Eu vou criando essa ideia, eu vou criando o nó, conectando, e posso colocar propriedades, tanto nos nó, quanto nas arestas, tá certo? Então, agora, eu quero fazer um passeio, usando o exemplo prático que está lá no Lab2Learning. Mais especificamente, eu vou entrar aqui em exercícios, e vou entrar, talvez, quando você assiste esse vídeo, esteja um pouco mudado o lugar, mas eu vou entrar nesses conceitos básicos aqui, ó, Cypher Basics, tá certo? E aí, nesse Cypher Basics, eu montei um tutorialzinho, né, de conceitos básicos do Neo4j, que você pode ir testando no Sandbox. Inclusive, eu coloquei aqui o link para o Sandbox, eu não sei se ainda é o mesmo, né, mas você pode entrar daquele jeito que eu falei. E aqui, eu fui fazendo passo a passo. Então, aqui eu mostro, por exemplo, o menu create, ele vai criar um nó, uma aresta, que está explicado. E aqui, o abre parênteses, fecha parênteses, é um nó, que ele chama um nó, como se fosse um nó vazio, que não tem, né, mas que é um nó que pode ser criado. Então, vamos puxar para junto aqui. Eu estou cheio de janela aqui, peço desculpas. Eu vou puxar para cá, né, e a gente vai ficar fazendo esse bate-bola, o Sandbox, tá certo? E aí, a gente vai acrescentando os comandos, tá? Eu vou fechar essa janelinha aqui do Help, e vou escrever aqui, olha, create, abre e fecha parênteses, tá? O que vai acontecer? Ele criou o nó, ele diz assim, olha, eu criei um nó, é importante você ver essas mensagens que ele escreve aqui, né, o tempo que ele levou para criar esse nó, né, e esse nó está dentro do banco. Só que aí, você vai ver que o Neo4j, ele tem uma paradinha que você pode visualmente ver o nó, né? Então, por exemplo, existe um tipo de query, né, que você faz no Neo4j, que é mais ou menos semelhante ao Select, apesar de ter algumas diferenças que eu vou falar, que é o match. O match é uma espécie de comando do Neo4j, que ele vai buscar nós no banco, conforme uma certa expressão que você vai dar para ele, tá certo? E o match, ele só vai buscar. Agora, para o que você vai fazer com esses nós que você buscou, bom, isso aqui é diferente do SQL para o Neo4j, para o Cypher, né? Porque no SQL, o próprio comando de início já diz o que você vai fazer, é Select é para retornar, é Delete é para apagar, é Update é para atualizar. Aqui no Neo4j, não. Você tem um comando que você vai buscar os nós que você quer, e aí depois você concatena esse comando com o outro, onde você diz o que você quer fazer com aqueles nós. Então, por exemplo, Return é um cara que você vai concatenar com o Match para dizer que você quer apresentar esses nós que você está fazendo. Então, por exemplo, vamos estudar essa expressão aqui, olha. Match N, Return N, tá? Eu vou pegar ela aqui, vou copiar e vou colocar aqui. Ah, deixa eu fazer na mão só para eu ensinar para vocês um truque. Se você escrever aqui Match N, não é que nem eu fiz. Toma cuidado, porque se você der Enter, ele vai executar. Você tem que dar Ctrl Enter, ah, não era Ctrl Enter, peraí, desculpa. Falei errado, é Shift Enter. Eu sempre me acostumo. Então, você tem que escrever Match N, por exemplo. Aí você tem que dar um Shift Enter, para ele criar uma segunda linha. Aí você dá Return N. Eu gosto de botar maiúsculo, apesar de não ser obrigatório. Bom, vamos estudar esse comando. O que esse comando está me dizendo? Deixa eu... Eu vou ficar fechando a janela para ele não ficar acumulando janela da consulta anterior. O que esse comando está me dizendo? Bom, Match, ok? Esse parêntese está me dizendo que isso é um nó. Eu estou buscando um nó, tá? Nesse momento, eu não fiz nenhum filtro. Depois eu vou mostrar como é que filtra nó. Então, ele vai pegar todos os nós que estiverem disponíveis, tá? E esse N é uma variável que eu vou usar para receber, ou para nomear todos esses nós que eu estou recebendo. Então, todos esses nós que ele vai filtrar, ele vai chamar de N. E aí, quando eu dou Return N, ele está dizendo, recupere todos os nós e apresente esses nós. Então, se eu der um play aqui, ele vai me mostrar graficamente, e ele tem uma interface gráfica muito legal, né? Esse nó que ele recuperou. Dá até para você mexer o nó, tem coisas que você pode mudar de cor e coisas assim, né? Mas eu não vou entrar nisso agora. Então, esse comando, basicamente, pegue todos os nós, mas só tinha um, e retorne esse nó. E esse nó não tem, ele tem uma identidade única, né? Se você clicar nele, ele vai mostrar aqui embaixo, esse ID zero, ele vai criando essa identidade interna. Mas não tem mais nada associado a ele. Tá, então a gente já, agora a gente vai aprender a associar propriedades, tá certo? E eu estou usando um exemplo aqui, que é um exemplo de medicamentos, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Você lembra que eu tinha feito cliente, abre parênteses, fecha parênteses. Agora, eu uso a chave, lembra que eu falei da chave? Para associar propriedades e valores ao nó. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero dizer assim, nome é esse aqui. Então, eu vou dar esse create aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar um nó, né? Ácido acetil salicílico, né? Ele criou mais um nó, tá certo? Aqui na minha base, com essa propriedade. Agora, ele tem uma propriedade nome associada a ele, e o nome é ácido acetil salicílico. Eu vou pegar um outro create, tá vendo? É sempre assim, olha. Se tiver propriedade, vai ter a chave. Aí, você tem a propriedade, dois pontos, o valor, como é uma string, está entre aspas, tá? Eu vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui, tá? Então, eu agora criei três nós, tá certo? Eu tenho aquele que não tem identidade nenhuma, e eu tenho esses dois novos que eu criei, né? Então, antes de fazer esse comando aqui de baixo, eu quero repetir aquele comando que a gente já fez, que é o match, né? N, certo? Shift, Enter, Return, N. Ele vai retornar todos os nós, porque match, esse match só o parêntese, ele vai retornar todo mundo aqui. Então, se eu der um play, você vai ver os três nós aqui. Tá vendo? Todos eles aqui, apareceram os três nós. Agora, se você clicar nesse aqui, você vai ver que ele tem a propriedade aqui, olha, de pirona, tá vendo? Se eu clicar naquele outro ali, ácido acetil salicílico, e esse aqui não tem propriedade nenhuma anexada a ele. E cada um tem um ID diferente, tá certo? Bacana. Agora, eu vou mostrar como é que eu consigo refinar aquele match. Eu posso fazer assim, olha, match N, legal. Só que agora, eu posso dizer, olha, mas eu não quero qualquer nó. Eu quero somente os nós que tem name de pirona. Isso é uma espécie de pattern que ele vai usar para filtrar. Então, nesse caso aqui agora, quando eu fizer a consulta, deixa eu fechar essa aqui, para não embaralhar tudo aqui. Quando eu fizer essa consulta, ele vai retornar somente o nó que é de pirona. Então, eu escrevo no match, eu escrevo um pattern que vai ser seguido. A gente vai aprendendo, na base do exemplo, como é que eu faço esses patterns, tá certo? Bom, existe um comando chamado delete. Novamente, é como eu falei para vocês. O Neo4j, ele é mais parecido, o Cypher, com o quebra-cabeça. O match recupera os nós, e aí eu falo o que eu quero fazer. Por exemplo, eu posso fazer o match com o delete. Então, se eu fizer esse comando aqui, que vocês estão vendo, match N, delete N, ele vai recuperar todos os nós, porque eu não coloquei nenhuma condição de filtro, e vai deletar todos. Então, a gente pode fazer isso aqui, tá? E eu quero fazer isso, porque eu quero limpar para começar de novo, de uma forma diferente agora. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou colar aqui. E vou dar o play. E ele vai me dizer que ele deletou os três nós. Agora, a base está vazia de novo, tá? Legal. Aí, agora, a gente vai aprender a usar um conceito muito poderoso chamado rótulos. O que são os rótulos? Os rótulos, eles vão permitir que eu categorize os meus nós. E isso é importante quando eu quero manipulá-los, né? O Neo4j, ele utiliza isso para um monte de coisa. Por exemplo, para tornar mais eficiente o acesso àquela categoria de nós, eu posso indexar, inclusive, os nós por categoria, né? Então, o Neo4j, ele vai entender que você quer meio que particionar os nós e vai tornar mais eficiente o acesso daquele tipo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu criei duas categorias. Uma se chama drogas, que é um medicamento, e o outro se chama patologia, que é uma doença. Então, eu criei duas categorias de nós. Bom, a categoria, usualmente, ela é... Não, usualmente, não. Ela tem que ser precedida pelos dois pontos para identificar a categoria. E, usualmente, a primeira letra é maiúscula. Então, por exemplo, essa aqui é uma categoria medicamento, essa aqui é uma categoria patologia, tá? Então, note como eu crio o nó agora. É create, abre parênteses, a categoria dele, tá? E as propriedades. Note que eu aqui coloquei mais de uma propriedade, eu separo por vírgula, tá? Então, agora, eu vou dar esse create aqui. Eu vou colocar ele aqui, né? Então, eu criei agora um nó que pertence a uma certa categoria chamada droga. Deixa eu copiar todo mundo, deixa eu criar todo esse pessoal aqui, né? E aí, a gente vai fazer uma analisada, né? Aqui tem um outro cara que é patologia, por exemplo. Eu vou colocar todo mundo aqui e vou dar o play aqui e criar todo mundo. Então, eu criei todos os nós aqui, certo? Agora, eu tenho nós de várias categorias, né? E eu agora vou fazer esse match geral, lembra dele? Deixa eu jogar esse match geral aqui pra você ver o que aconteceu. Na hora que você der o play aqui, agora, olha que legal. Isso o Neo4j é sensacional. Ele já colocou cores diferentes por categoria. Então, por exemplo, de pirona, as drogas, ele colocou de uma cor. A patologia é de outra cor, tá certo? Tem outra história aqui, que é interessante, é que ele já tem um meio que, ele consegue identificar meio que uns padrões. por exemplo, ele quer escolher uma das propriedades pra mostrar aqui. E ele já usa, já vê que Name é uma propriedade bem usual, não é? Então, ele já põe o Name ali, tá certo? Aqui em... Ele também botou o nome, tá vendo? E ele escolheu cores pra cada uma das categorias. Dá pra mudar isso? Note que aqui ele tá mostrando as categorias, tá vendo? Se você clicar na categoria aqui embaixo, ele vai te permitir fazer mudanças, tá? O que você pode mudar? Você pode mudar a cor daquela categoria. Eu quero que a categoria fique verde, aí elas vão ficar todo mundo verde, tá vendo lá? Eu posso mudar o tamanho do nó daquela categoria, e eu posso mudar quem eu quero que apareça. Por exemplo, se eu mudar pro Drug Bank, ao invés de aparecer o nome, vai aparecer esse número aqui, né? Então, o nome parece mais natural, mas, por exemplo, eu não tô conseguindo ler os nomes, talvez. Aí eu posso aumentar o tamanho do nó, né? Pra conseguir ler, se eu quiser, né? Aqui é a mesma coisa. Eu posso chegar aqui, né? Eu clico aqui em Patologia, eu posso aumentar o tamanho do nó. Então, ele tem toda essa parte visual, que é muito legal, no Neo4j também, tá? Aqui, é novamente mostrando como é que você faz um filtro, tá? Então, aqui eu tenho, eu tô filtrando somente a galera da categoria Droga, agora. Então, note que esse filtro agora, ele usa a categoria, que é sempre, né? A gente chama, na verdade, eu tô chamando aqui de categoria, mas, na verdade, isso aqui é o rótulo, né? É um rótulo. Então, eu uso o rótulo Droga. Então, eu pego todos os Ds, dois pontos Droga, quer dizer que tem o rótulo Droga, e retorno esse. Então, agora, essa consulta, ele não vai retornar Patologia. Eu vou colocar aqui, vou dar um Play. você tá vendo que ele só retornou, não é? Quem é Droga. Se você comparar com esse, que tem todo mundo, né? Eu vou fechando aqui, pra não sobrecarregar a brincadeira, tá? Mas ele filtrou. Então, essa é uma forma de filtro. Aqui tem exercícios, pra você fazer. Então, se você estiver acompanhando esse vídeo, você pode entrar nesse endereço aqui, e tem os exercícios. Aí, depois, tem uma outra pasta, que tem a resolução dos exercícios, tá? Então, se você ver aqui, ó, aqui tá em Exercícios, Mas, se você ver aqui em Resolution, eu tenho a resolução dos exercícios, né? Tá no Readme, na verdade, tá certo? Então, mas não olha a resolução logo. Faz os exercícios, que é importante pra você aprender. Então, legal. Aí, agora, tem aqui os exercícios que eu passei pra você, né? Tá. Agora, vamos falar dos relacionamentos. Vamos falar das arestas, né? Como é que eu crio uma aresta? Então, eu já tinha meio que mencionado isso, né? Vamos dizer que o paracetamol, que é esse cara aqui, ele trata a febre, por exemplo, né? Então, eu posso... Eu já tinha mencionado pra vocês que a aresta, ela é representada assim, ó. É como se fosse uma flechinha, né? E no meio do caminho da flechinha, eu tenho os colchetes que eu posso botar características daquela aresta. Eu posso também dar rótulos para aresta. Por exemplo, eu usei um rótulo aqui chamado TREATS, que é o rótulo da aresta. Então, esse rótulo quer dizer que essa droga trata essa patologia, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tô criando o conjunto inteiro. Eu tô criando o primeiro nó, eu tô criando a aresta, eu tô criando o segundo nó, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui. Eu vou fechar aqui. Vou colocar aqui. Paste. Quando eu der um play, né? Se eu agora der aquele match lá, que você já sabe qual é, né? Match N. Opa. Olha a droga. Deu o Enter ao invés de o Shift Enter. Match. Match. Já viu que não dá pra fazer com pressa, né? N. Return N. Se eu fizer isso, ele vai retornar os nós. E agora, o paracetamol aqui tá ligado pelo TREATS com o Fever. Tá vendo? Então, isso é que é o bacana, né? Bom, mas, às vezes, você diz assim, André, pô, mas eu não posso sair criando tudo ao mesmo tempo. Usualmente, eu vou criar, por exemplo, as arestas primeiro, depois eu vou criar, ou os nós primeiro, depois eu vou querer criar as arestas. Você tem razão, né? E aí, você pode juntar o match com o create, tá? Da aresta. Então, por exemplo, vamos supor que eu já tenho um medicamento de pirona lá, né? Lembra disso? Tá aqui, ó. Se você olhar, já tem aqui de pirona. Tá aí, ó. Eu já tenho uma patologia febre, né? Que eu criei, né? Que é esse aqui, ó. Então, agora, eu quero recuperar esses dois e interligá-los por uma aresta chamada TREATS. Então, eu vou fazer isso assim, ó. Eu dou um match no primeiro, que é a de pirona. Um match no segundo. Eu vou concatenando. É isso mesmo. É um quebra... É um Lego, né? Você vai concatenando. E aí, eu vou criar essa aresta chamada TREATS pra dizer que a droga trata essa patologia, tá? Então, vamos fazer isso agora, tá? Eu vou copiar aqui. Vou colar. Tá. E aí, você vai ver que eu criei isso aqui. Se você quiser recuperar um comando anterior, por exemplo, é... Isso é legal, tá? Eu quero... Não... Eu quero puxar esse match de novo, né? Deixa eu fechar essa janela. Eu posso clicar nele e ele volta aqui pra cima. Tá vendo? E aí, você vai conseguir ver de novo. Note que agora a de pirona e o paracetamol eles apontam pra febre. Tá certo? Bacana. Então, aqui tem mais exercícios. Vocês podem olhar aqui, né? Pra vocês. Agora, vamos falar da cláusula WHERE. É... Olha só. A cláusula WHERE, e isso vocês têm que... É... É... Prestar bastante atenção. É... Ela meio que concorre com aquilo que você escreve no match. Porque o que tá no match, em alguns casos, poderia estar no WHERE e vice-versa. e isso causa uma certa confusão. Tá certo? O que eu faço na prática é que eu tento colocar no WHERE somente aquilo que não dá pra escrever no match, por exemplo. Porque eu quero ligar duas coisas diferentes. Então, eu criei aqui um exemplo só pra você entender. Tá? Então, eu dei um... Mas, assim, eles têm papéis muito parecidos porque ele também vai ser uma espécie de filtro de condição, né? Então, por exemplo, imagine que eu peguei uma droga e uma droga D2. tá certo? E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Tem drogas que têm nomes diferentes, porque são nomes populares diferentes, mas tem o mesmo código drug bank. Drug bank é um código que a gente dá pra cada droga. Então, vamos pegar aqui as drogas e vamos dar uma olhada nelas aqui, ó. Por exemplo, aspirina, né? É uma droga, tem esse nome, mas ela tem um código no drug bank. O drug bank é uma espécie de central que cataloga, né? As várias drogas e dão código único pra cada uma. Então, ele tem esse DB945. O ácido acetilsalicílico é um outro nome, mas é a mesma droga. Então, você vai ver que é o mesmo DB945, só que o nome é diferente. Então, vamos supor que eu quero fazer o seguinte agora no meu grafo. Eu quero pegar nós que têm nomes diferentes, mas que têm o mesmo código e dizer que um é a mesma coisa que o outro, tá? Então, como é que eu fiz isso aqui, olha? Eu peguei, imaginei, um match de uma droga, um match de outra droga, certo? E eu digo que o nome dessas duas drogas tem que ser diferente. Isso é muito importante até pra ele não fazer o negócio com ele mesmo, tá? Tem nomes diferentes, mas o drugbank é igual, tá? Então, se isso acontecer, eu vou criar uma aresta que vai da droga 1 até a droga 2. Note que aqui eu usei o where numa condição específica. Por quê? Porque eu estou relacionando coisas que tem de um match com coisas do outro match. E aí, pra esses casos, é que o where ele vai fazer uma função que o match não faz. Mas dá até pra você fazer coisas que você faria no match no where, tá? Eu evito fazer isso porque você não fica muito confuso, mas dá. Então, eu vou pegar esse cara aqui agora, copiar lá e vou colar aqui, tá certo? Paste. Dei um play. Ele fez a brincadeira dele. E agora eu vou clicar aqui embaixo, usar aquele truque pra ele puxar o comando aqui pra cima e vou rodar. Agora você vai ver que esses dois aqui, note que ele criou uma aresta pra cada uma das direções, porque tanto o ácido estetil salicílico tem isso com a aspirina quanto o inverso. E você tem que tomar cuidado quando você faz os match que ele faz realmente nas duas direções. Então, ele criou duas arestas CMS, uma em cada direção. Tá? Aqui, pra você ver o resultado. Tá? Aqui, se eu quiser limpar toda essa base para recursos mais avançados, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Tá certo? Eu posso usar esse comando aqui, olha. Mas aqui é muito importante você tomar cuidado no seguinte. Se você mandar apagar só as arestas, tá? É, é... Não, só os nós. Ele não vai deixar você apagar porque diz que tem uma aresta apontando pra ele e ele não vai deixar a aresta solta. Então, o que a gente faz é geralmente começa apagando as arestas e depois apaga os nós. Então, vamos ver esse comando aqui que ele faz. Ele vai pegar, né? Deixa eu apagar aqui tudo. Colar aqui. Então, ele vai... Antes de eu apagar tudo, deixa eu mostrar só uns brinquedinhos que tem aqui, ó. Aqui à esquerda ele mostra a base e ele mostra um pouco o que que ele tem, né? Então, deixa eu cortar esse comando aqui. Quais são os rótulos que ele tem aqui tanto para os nós quanto para as arestas, tá vendo? E mais ou menos umas estatísticas. E aqui, se você clicar em drug, por exemplo, ele já cria lá à direita a query, né? E já mostra aqui o resultado, tá vendo? Não é legal isso? E ele, inclusive, bota esse recurso aqui, limite 25, né? Quer dizer que ele vai mostrar no máximo 25 nós. É porque às vezes os grafos eles são gigantes e se ele não botar o limite dá uma ziquezera, né? Então, ele faz isso, tá? Mas agora vamos voltar o que a gente estava fazendo. A gente ia apagar, né? Então, vamos ver esse comando. Eu estou dando um match. Qualquer nó com uma aresta com qualquer outro nó e eu apago a aresta. Tá vendo? Então, quando eu fizer isso eu apaguei as arestas e aí eu venho para esse outro que eu meto todos os nós apague os nós. Então, eu vou limpar aqui a base e vou deixar ela pronta para o próximo vídeo que eu vou mostrar coisas mais avançadas. Então, agora a base está limpa. Se você clicar aqui você vai ver que não tem mais nada limpou a base. Tá certo? Bom, esses são os agradecimentos pelas imagens que eu usei. Tá? Essa é a minha página se você quiser mais informações e mais vídeos. Tá? E a licença de uso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.